Pronto pessoal, já terminei aquele vlog com vestido, já vesti outra roupinha de cozinheira e agora estou aqui com vocês, minha irmã mais Rogéria está ali no telefone falando uma videochamada, Sandra da Biodiversidade, visite o canal dela, visite também a Chacara Maia, né, que é da minha cunhada Vera, maravilhosa, e da minha nora Patrícia, né, Patrícia Rodrigues, eu acho que está, arroba, Pati Bolgueirinha, se eu não me engano, mas eu deixo aí, eu vejo, é minha nora, né, quando vocês encontram a Rael e Ariel e Pati, é o canal da Pati, da minha nora, então aí agora vou fazer um feijãozinho pessoal, e aquele marrozinho, né, ou é o trivial, né, é o trivial, aqui da cozinha da Lalu, e é isso, só para dizer que aqui a gente veste o cenário que vai falar, e olha a Amora como está, Amora, você quer me ajudar a cozinhar, Amora, hein, Amora, você quer me ajudar a cozinhar, a câmera fica em pé, gente, que bonitinha, hein, Amora, você quer me ajudar a cozinhar, Amora, e é isso.